Muito obrigado. Muito boa noite. Apesar da pressão do tempo e eventualmente do cansaço, permitam-me, portanto, cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Nacional, o Sr. Dr. Jorge Sampaio, antigo Presidente da República de Portugal, o Sr. Vice-Ministro da Justiça da República de Moçambique, Santíssima Senhora Deputada da Assembleia da República de Portuguesa, Santíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Santíssimos Senhores Ambaixadores e Representantes de Organismos Internacionais Acreditados em Cabo Verde, Santíssimos Senhores Magistrados Judiciais, nomeadamente os Juízes da União Internacional de Juízes de Língua Pública, Portuguesa, Santíssimos Senhores Conferencistas, Ilustres Convidados, Santíssimos Senhores Jornalistas e Comunicadores Sociais, Minhas Senhoras e Meus Senhores, quis o Governo de Cabo Verde associar-se à Agência Piagê para o Desenvolvimento para reunir uma conferência nesta cidade da Praia de Santa Maria, ilustres personalidades e técnicos engajados na problemática das drogas para uma reflexão conjunta sobre as concepções e práticas das políticas das drogas nos países africanos de expressão portuguesa, tendo como pano de fundo análise crítica dos modelos vigentes nos nossos países e ainda tendo como expectativa próxima o desbravar de novos caminhos para uma ação concertada para a realização de políticas de drogas mais adequadas, o mesmo é dizer, políticas públicas realistas e pragmáticas no que se refere ao enfrentamento da problemática global das drogas. Minhas Senhoras e Meus Senhores, o quadro jurídico que conforma os nossos países está imbuído de uma profunda cultura humanística e de um respeito quase escrupuloso pela pessoa humana, a sua innegociável dignidade e o excelso valor da vida humana. Não é por acaso que a tradição jurídica portuguesa, da qual deriva em grande medida o quadro jurídico-político-constitucional dos nossos países, foi um dos primeiros do mundo na abolição da escravatura e da pena de morte, assim como na proibição de todas as formas de tortura e tratamentos cruéis ou degradantes. A consagração jurídico-política dos direitos humanos é seguramente um dos nossos estandartes comuns. Todos nós estimamos os direitos humanos e estamos abertos aos apelos a não poupar os esforços para respeitar integralmente os direitos de todos e de cada um dos nossos cidadãos e estrangeiros residentes nos nossos territórios. Por essas razões, a problemática das drogas, pela acuidade com que afeta o indivíduo concreto, a sua família e a sociedade, seja na perspectiva da degradação humana, da saúde, da delinquência, da economia e finanças públicas, toca profundamente os direitos humanos e por isso não nos deixa indiferentes. As drogas efetivamente afetam aquilo que tornam os homens seres vivos distintos, isto é, a razão e a vontade. O mesmo é dizer a capacidade de liberdade e a capacidade de assunção de responsabilidades. As drogas têm o potencial de causar o mais doloroso dos padecimentos, que é a doença de foro mental. Debater políticas das drogas tem, assim, o seu fundamento no sentido mais nobre da atividade política, que é o de fazer todo o possível para que os homens e mulheres do nosso tempo vivem melhores e mais conformes às suas justas aspirações. É que toda ação política útil repercute na promoção e realização do bem comum e, consequentemente, na prática de um bem maior para a pessoa humana, destinatária, aliás, de toda e qualquer ação política. A prontidão de respostas aos convites que nós endereçamos aos governos e personalidades foi um sinal evidente de que está construída e bem presente uma vontade política imbuída de um sentido de resposta quase que emergencial ao fenómeno das drogas e alicerçada na certeza que também na luta contra as drogas somos mais fortes se não estamos sozinhos. Os trabalhos desenvolvidos nos dois dias de conferência foram de altíssima qualidade, aliás, querida e garantida pelo ilustre painel de comunicadores convidados e que se fizeram presentes. Estamos certos de que com a partilha franca de ideias e boas práticas, assim como as recomendações produzidas e irão inspirar as ações de cada um dos nossos países no sentido de um enfrentamento adequado da problemática das drogas, mantendo o foco na pessoa humana, na sua preservação e na sua promoção. registramos e aprendemos referir algumas das orientações e resultados desta conferência que hão de repercutir como divisas do pensamento e da ação dos nossos serviços. Refiro-me em primeiro lugar que a primeira divisa é que temos que trabalhar sem tabus e sem preconceitos. Isto é, não pode haver nem mutismos e nem juízos apressados no que se refere à problemática das drogas. A segunda orientação é que a dignidade da pessoa humana é o esteio de toda e qualquer ação bem-sucedida. Ou seja, toda intervenção pública deve assentar-se no reconhecimento e respeito pela inalienável dignidade da pessoa humana. Elencamos como terceiro esteio-orientação o realismo e pragmatismo assente em evidências científicas. Ou seja, o enfrentamento da problemática das drogas só pode ser eficaz se for realizado mediante ações programáticas, realistas e pragmáticas, mas sempre baseadas em evidências científicas. Mas ainda entendemos que o reforço da ação concertada potencia sucessos nacionais. Ou seja, a dimensão das forças em presença pressupõe que só com ações concertadas, estratégicas e taticamente bem engendradas temos margem para sermos bem-sucedidos na abordagem do fenómeno das drogas. E porque mais vale prevenir do que remediar, temos de ser engenhosos na prevenção e firmes no combate para citar palavras do procurador David Soares que nós aqui também queremos homenagear pela sua presença e pela qualidade da sua intervenção que seguramente a todos tocou e motivou. Finalmente, registramos como orientação a necessária abertura para a cooperação entre governos e organizações da sociedade civil como meio para amplificar a capacidade de ação e a qualidade dos nossos resultados. A palavra de me referir neste momento a nossa intenção de a breve trecho negociarmos entre os governos para assinarmos um protocolo de ação conjunta no que às políticas das drogas se refere. Era a nossa intenção poder assiná-lo neste evento, não pode ser por procedimentos jurídicos ou políticos de cada um de nossos países, mas vamos manter essa intenção e eventualmente antes da segunda conferência internacional podermos ter este documento como esteio da nossa intervenção conjunta. Por todas essas lições e confirmações de certezas, invade-me, invade-nos um profundo sentimento de gratidão. O extenso e ambicioso programa que foi sonhado, desenhado e montado com a perspicácia e persistência de uma vasta equipa técnica e muito bem liderada pela Secretaria Executiva da Comissão de Coordenação de Combate à Droga de Cabo Verde e pelo Diretor Executivo da APDESH, foi realizado e é de toda a justiça reconhecer e agradecer todos os esforços e sacrifícios consentidos neste empreendimento, seja pelo pessoal da APDESH, seja de todo o pessoal da CCCD, Comissão de Coordenação de Combate à Droga. Por isso, o sucesso que justamente deve ser reconhecido nesta conferência é mérito integralmente imputável a esse dedicado pessoal pelo que o meu reconhecimento também pessoal. Em nome do Governo de Cabo Verde e em nome pessoal, endereço todo o reconhecimento e agradecimento pela qualificada e pela qualidade do trabalho que foi realizado pela equipa de organização e de programação. a todos que quiseram empenhar o seu tempo na preparação e na participação nesta primeira conferência os nossos agradecimentos. Temos uma humilde confiança que terão gostado de estar entre nós. Assim esperamos. Pois, creiam-nos que gostamos de receber bem quantos nos visitam para que do encontro se construam pontes de bons afetos, afetos que se convertem em amizades e com univências os quais são a argamassa de relações humanas sólidas que nos faz seguros e firmes para enfrentarmos juntos os desafios do presente e aqueles que os tempos vindouros nos reservarão. Agradecimentos muito especiais aos membros do Governo de São Tomé e Príncipe, de Angola, de Moçambique e de Portugal que apesar dos seus muitos afazeres nos honraram com a sua presença ou representação. Agradecimentos muito especiais ao Sr. Antigo Presidente Jorge Sampaio que apesar da sua seguramente longa extensa agenda foi disponível para estar connosco para a comunicação e para assistir uma grande parte dos trabalhos. Seguramente que a sua presença é um sinal de estímulo para nós, para os organizadores e para aqueles que agora trilham esses caminhos de ação política que é mais outra coisa não é do que o investimento na promoção do bem comum. Só isso é que efetivamente engrandece a ação política como em algum momento de conversa em tete a tete o Sr. Jorge Sampaio pode nos referir. Queria dirigir agradecimentos especiais a cada um dos senhores membros do Governo aqui presentes e dizer que sentimos todos a falta da representação do Executivo da Administração da República de Guiné-Bissau. Contamos que numa segunda conferência do género a família dos Polop esteja integralmente reunida pois precisamos uns dos outros neste empreendimento. Agradeço as distintas personalidades dos diferentes países Estados Unidos da América mas também das organizações dos países da África da África Austral do Quénia do Tanzânia e se me esqueço de algum do Senegal de todos os países que quiseram estar cá conosco para partilhar as suas experiências mais uma vez aos antigos presidentes da República Jorge Sampaio comandante Pedro Pires até o Fernando Henrique Cardoso e a investigadora a professora Joana Cset e a muitos outros especialmente eu tenho uma admiração especial e não posso deixar de o referir pelo jovem procurador mas muito entusiasta David Soares que quer ser o procurador do século XXI e que todos nós seguramente queremos que ele seja uma referência para a juventude dos próximos anos. Contamos poder encontrar a todos numa segunda conferência para avaliarmos os passos dados e aprofundarmos trilhos da nossa ação conjunta. Bem haja a todos com sinceros agradecimentos pela qualidade da vossa presença entre nós nessas terras crioulas de Morabesa Finasson Batuque Morna e Funaná. Muito obrigado.